João, hoje, durante a reunião da Câmara, foi solicitado pelo Edil algumas indicações e também teve requerimentos. Pois é, Vanessa, eu fiz essa indicação para a prefeitura estar voltando, rapando as estradas onde ficou sem rapar, né? Inclusive, conversei com o prefeitura, fui no Moxirifado, fiscalizei a máquina lá, né? O Moxirifado já está quase pronto o motor, então vai destinar uma máquina para o município até quarta ou quinta-feira. Essa máquina vai estar lá para concluir a estrada, né? Que é da Serra, a lá do Quinga do Lido, sai do Cerrado. Também tem na Mata, no Monte São, ainda para terminar. E a outra indicação foi a vacina, né? A gripe, que possa levar para a nossa comunidade. Conversei com o prefeito, conversei com o Heraldo, já conversei com a Paula também. E essas semanas vai a vacina para a nossa comunidade, é uma bastante quantidade pedir também, porque senão acaba rápido. E a outra também que eu, consideração final, falei, né? Sobre a visita do deputado professor Queiroz, estadual, né? Esteve na nossa comunidade, na escola Oiano, como ele é um professor, né? Verificou a escola. Então, foi o prefeito também, que a lenista da educação teve presente. Então, ele disse que é mais fácil fazer uma nova do que reformar aquela, onde a escola consta com muita escada, não pode ter escada. Então, aí o prefeito entrou no acordo, né? Pedimos o prefeito, eu pedi o prefeito, e o prefeito, juntamente com o deputado, topou de comprar o terreno, né? Passar metrário para poder correr atrás do terreno, para adquirir o terreno, fazer uma nova escola da comunidade. E nós também, ele já vai alinhar lá em Brasília, para nós estar indo, correndo atrás dessa nova escola, que é um sonho para a nossa comunidade.